Olá meus amigos, mais um vídeo hoje com vocês pessoal, hoje vou estar dando uma super dica para você aí que sofre com seu pé de mamão, que ele demora a produzir, ou fica aquele mamão feio, raquítico dá só aqueles mamãezinhos pequenininhos, de repente da doença, cai, então vou estar ensinando a técnica para vocês aqui muito eficaz, funciona muito bem, vou mostrar como é que faz aqui no processo que a gente vai iniciar e vou mostrar para você o resultado, como é que fica a produção, é super eficiente, a gente já usou isso várias vezes aqui logicamente, depois que o pé está grande, os tratos culturais que a gente faz, mamão acaba apresentando algum problema a gente usa essa técnica aqui e funciona muito bem, antes de começar aqui, convido você que está no canal se gostar do vídeo, deixe aquele joinha, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver e principalmente se você gostar, venha fazer parte do nosso canal, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações aqui embaixo, então vamos lá ver qual técnica é essa que a gente vai usar a gente vai pegar esse pé primeiro aqui, vocês podem ver aqui, ele está começando a dar os mamões em cima e aqui embaixo, está cheio de brotos, como é que a gente faz isso aqui gente? esses galhos que estão aqui em cima, todos esses galhos aqui, desde que o pé é mais novo a gente tem um pé novo ali, eu vou mostrar para vocês, vocês vão vir aqui, nessa base é onde começam os mamões ali em cima, naquela base ali, primeiramente você vai tirar aqui não vai tirar onde está o mamão, e aqui, e aqui, pronto, em cima ali, aquela é a base onde está o mamão dali para cima, vocês não vão fazer a poda, aqui embaixo, onde deu o mamão, que a gente começou a fazer a poda vocês vão vir aqui e vão limpar tudo isso aqui também, só que vocês vão limpar, não precisa ser próximo do pé pode ser mais longe, isso aqui vai aprodescer, e depois que ele aprodescer, vocês vão e retirar então, isso aqui a gente vai pegar, vai retirar todos esses brotinhos aqui fazer essa limpeza, para que o pé fique totalmente ali essa limpeza aqui, vai largar somente, e pronto a gente já começou a fazer embaixo aqui dessa forma, o pé não pode ter nem, olha para vocês verem, o pé não pode ter nem um galinho desde baixo, até naquela fase ali, que estão os primeiros mamões tem um outro pé aqui, para vocês verem pessoal, aqui tem um pé duplo, eu deixei crescer aqui são dois pés juntos, olha a produção, vocês podem ver que no tronco não tem nem um galho conforme a gente foi podando ele, olha aqui para vocês verem, ele vai secando a gente vai retirando, olha que ele atinge uma altura de mais ou menos dois metros, que é a altura desse que eu mostrei no início para vocês verem, a gente faz a poda e depois larga os galhos em cima olha aí para vocês verem a produção, totalmente carregado só esse pé aqui, esses dois pés juntos aqui devem ter mais ou menos uns 80 mamões e vale muito a pena fazer isso essa técnica aqui, indico a todos aí, a gente faz aqui e funciona muito bem faça aí, deixa aí nos comentários se você já fez alguma técnica diferente sem ser essa aqui, ou se você já fez essa também se você puder, se inscreve no canal deixa aquele joinha aí, que ajuda muito a gente aqui compartilha esse vídeo se você gostou um grande abraço a todos a gente se vê no próximo vídeo, valeu, tamo junto